E aí, galera, estamos aqui pra mais um vídeo, novamente com a família quase toda, né? Contando só o cachorro e o irmão. E hoje... Seu irmão e o cachorro. Seu irmão e o cachorro. E hoje o vídeo é o quiz de casal, parte 2, que fez o sucesso, a parte 1, sabia? É? Não necessariamente na TV. Você tem que ser mais específico, eu acho. É... Não, você que eu tô falando. Ah, eu? E agora vamos pra parte 2 pra ver qual casal que você conhece mais aqui. Vocês estão confiantes? 43 anos de casal que vocês fizeram recentemente. Perfeito. Nossa, uma vez eles foram muito bem. Acho até covardia isso, cara. Isso aqui é a nossa mais recente, né? Obviamente. Mas é aí, estão preparados, né? Para disso. Tá vendo? Oi? Mas antes de começar, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Toca o sininho. Ativa o sininho e vambora. Toca a vinheta aí, editor. Porque agora tem uma vinheta. Tô pensando que vinha. Só pode estar de sacanagem. Bom, aqui estão as perguntas. A gente vai selecionar aqui e vai tentar adivinhar um do outro, né? Eu sobre ela, ela sobre mim. Vai selecionar não, né? Vai sortear. É, sortear. Sortear. Quem tira ou tirava as melhores notas na escola ou faculdade? É, porque é difícil, né? Não sei. Você também nunca foi muito beleza, mas também nunca fui muito isso. Já foram? Quem? Essa é fácil pra vocês, né? Essa é fácil, irmã. Eu botei Matheus. Eu botei eu? Botou você? Pô, na faculdade era bom, hein? Mas era faculdade? Não, escola e faculdade. Então, Matheus repetiu quantas vezes você repetiu? Vamos deixar esse off. Ah, tá. Deixe-o quieto. Você botou você mesmo? Botei eu. Por quê? Oi? Por quê? Não fala, não. 1 a 0 pra eles, então. Tá certo. É isso aí. Quer sortear aí a próxima? Qual viagem, destino dos sonhos do Matheus barra pai? Essa é fácil, eu acho. Tá certo, tudo o que quer? Acho que sim. Porra, se tu errar essa, vai far valha. Se eu errar, eu erro. Não tem como errar. A pergunta é o meu destino dos sonhos. É o meu destino, pra você é o meu destino dos sonhos. Não, 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 olha aqui. O deles dois. Olha aqui, vamos levar elas? Vamos ver. Será que a gente quer ir pro mesmo lugar? Vocês botaram o quê? Europa. Europa. Ah, mas aí é muito... Mas o papai quer conhecer toda a Europa. É muito o quê? Itália, Espanha, Franca. Ah, entendi. Europa, qual país? Não, vários, é? Tá certo, Europa. Eu vou sair daqui pra ir pra lá, pra ficar num país só? A gente vai, a gente vai onde ir? A gente vai é onde, cara? A gente vai. Tá, então vai aí. Dubai. Dubai, Sertur. Nossa, isso pra mim é novidade. É, pra mim também. Fala sempre, que é pra Dubai. É Dubai, né? Um lugar de ostentação, né? Gastar um dinheiro lá que nem tem. É caro, cara. É. Por isso que é um sonho, né? Olha a Denalda. Sério, meu, acredita que em Dubai, eles fizeram ilhas artificiais com desenho? Fizeram várias ilhas, aí fizeram uma palmeira, e depois fizeram, agora estão fazendo, acho que já terminaram, fizeram várias ilhas como se fosse o mapa mundi. E aí, cada uma daquelas ilhas fica um país representado. Aí você tá ali na Itália, aí tem não sei o quê. É muito dinheiro. Dubai é cultura, hein? Você que quer ir pra Dubai agora, já pode levar um guia aí com você. Qual dessas situações me irritaria mais? Ver alguém sendo injusto com uma pessoa que amo, ter que ficar esperando alguém que esteja atrasado, pagar caro numa comida ruim? Não entendi, eles vão responder sobre a gente. Isso aí, você já responde sobre a Alice, e o Matheus responde sobre a Jovan. Ih, ele vai errar, o Zé Carvalho vai errar. Isso não tem nada disso aqui, não, tu injetou isso agora. É, no caso de quem tá lendo a pergunta. Tá, já sei. Pode ser? Vamos lá, nós dos aqui primeiro. Tá. Ah, ii, Matheus, tentamos. Eu também acho que é A. Porra, eu jurava que você ia errar essa. Com sua mão de vaca, eu achei que você fosse falar que ia ser. Se fosse o Matheus, seria a C, com certeza. Poderia nem errar isso, porque até se a pessoa não estiver sendo muito injusta e estiver brigando com uma pessoa que você ama, você se mexe. É. Não, mas... Até quando estão certos. Porra, então como é que eu vou errar isso aqui? Não tem como. É. Agora, eu que leio, né? Agora, lê aí. Quem demonstrou ciúmes primeiro? Aqui tem que botar eu ou ela, né? Claro, né? Vai botar quem? Tem algum amante pra cá? Eita. E aí? Foram? Eu não sei não, cara. É, essa não é muito fácil mesmo, não. Mas também 43 anos de casado. Eu tô indo lá atrás. Vai, começa em vocês agora. Eu nem me lembro, cara, mas... Meu namoradinho lá da Tijuca de moto. Ih, eu lembro dessa história, hein? Ih, viu? Meu sogro foi me deixar na Tijuca, falou que não gostava da Tijuca. Olha, pô, você vai criar um problema sério. Namoradinho da minha sogra. É. Aqui, essa é fácil. É, bem fácil. Puxei do meu pai, tá vendo? Eu sou mesmo. E eu sou ciumento? Pouco, mas é mais do que eu. Bom, mas eu não sou ciumento. Rolou minha vez, era eu que tirava agora, mas pode ir. Agora quem vai tirar é de onde? De novo? Acabei de tirar. Ela já tirou? Não, pode tirar, pode tirar. O Estatuto do Idoso Manda que tem direito a furar fila, então pode furar a fila. Onde foi o primeiro encontro com a família da namorada ou esposa? Ué, essa é meio óbvia, né? Vamos lá? Vai. Na casa dela. Não, não foi na minha casa. Aí, cara. Errou. Foi na casa da minha tia. Mas eu não conhecia sua mãe ainda. É, minha família não é minha mãe. A família tá decepcionada com você. Eu botei o quê? Na casa da mãe dela. Casa. Hum? Casa. Ah, casa. Porra, casa de quem? Na casa dela. Na minha casa. Na casa da mãe dela. Casa, cara. É, é a casa na mãe dela. Tá certo. Se eu botar essa casa aqui também. Tá certo, ele botou na casa da mãe dela. Não, eu era solteira, eu morava com a minha mãe. Eu devia ter botado casa, porque aí pode ser casa de qualquer uma. Tá, você podia ir e depois dar uma H, igual a mamãe fez ali. Sou eu agora não. Quem é mais competitivo? Hum. Quem? Quem? Isso não vai prestar, não, hein? Foi? Isso não vai prestar. Mateus. E eu tenho quase certeza que eu vou perder ponto agora. Tomara. Alice. Uma porra! Uma porra que sou eu. Não é mesmo. Não falei, cara? Eu sou competitivo? Pra caramba, em tudo. Em quê? Em tudo com todo mundo. É, ruim. Cadê minhas santinhas ali? Não tem nada a ver com competitivo isso. Não, não tem. Não, é, realmente não tem. Tia, eu vou te defender. Eu acho que é o meu sogro que é mais competitivo. Eu competitivo? Super. Então eu ganho ponto por aproximação. Não tem essa, não. Não tem essa, não. Eu botei quatro. Você e o Matheus são iguaizinhos. Competição de quem é mais competitivo? É, então vamos pra próxima antes que... Qual é o signo da Giovanna barra mãe? Ah, isso é mole. Isso é mole. Anota aí, mãe, o teu signo. Ah, eu tenho que... Pô, mas... Até o meu signo é melhor que o seu. Ih, olha, competitivo. Vamos lá? Sagitário. O aniversário tá chegando aí, pra quem não sabe. Fica a dica aí, mas teus costas. Peixes. Aqui, já botei aqui, fica a dica também, ó. 28 de fevereiro. Agora quem escolhe é a mamãe. O que eu faço quando quero relaxar? As mulheres. Nossa, nem eu sei. Isso aqui é muito complicado, hein? Ah, tá sacanagem, né? Vamos pra errar nele. Pra mim é isso, cara. Versérie. Praia. Praia? Ah, praia. Vou relaxar, tomar água de coco. Vou relaxar. Eu gostei disso. O que você tem a ver com relaxar? Vê sério, eu vejo que eu não tenho nada pra fazer, gente. Essa é a verdade. Então, quando você quer relaxar em casa, eu vou pra praia. Vou pra noite, ah, vou pra praia relaxar. Porra, dorme? Ou dorme, ou joga, ou fica naquele joguinho. Vocês botaram o quê? Não, mas também pra que você quer relaxar? Caceta. Pô. É de TV. Eu vou saber que você relaxa? Porra. Vamos ver sério. Você relaxa, quer relaxar à noite, você vai pra praia? Sim. Aqui, já se pra ela ficar solto com ela. Decisiva pra gente passar à frente aqui, hein? É, tem que empatar. Tem que empatar. Qual é a minha música preferida? Nossa, é muito difícil essa. Todos eles falam, não, essa é a minha música preferida. A cada dia ele tem uma preferida nele. É, papai também. Ah, vou botar uma que nada a ver, mas que eu ouvi recentemente. Vai, vocês primeiro aí. Gigante. Não. Eu sabia que não era essa. Trajadão. Nada a ver. O que é isso, cara? Gigante e Trajadão. O que é isso? Música preferida, Trajadão. É o que o seu filho ouve, Ti. Não, é porque essa música, eu conto direto com ela. Aí ela acha que ia botar isso. Eu ia colocar isso também. Eu ia colocar exatamente isso. Trajadão? Não. Que trajadão, porra. Nenhuma, nenhuma. Porque não dá, porque são várias. Ah, nenhuma é muito sem graça. É, tem que ver você ter colocado Trajadão. Vamos passar a linguagem. Garoto. É triste ter que falar que a música preferida do meu namorado é Trajadão. Eu só botei essa, porque eu tenho escutado bastante essa música com ela. Eu achei que ela ia saber. Eu devia fazer esse negócio de falar a letra pra gente cantar a música. Vizu dormido e sentado ali, mano. O cara comeu pra caramba. Qual é a comida preferida? Pelo amor de Deus, é muito óbvia. Mas você gosta de um monte de coisa. É. Eu vou perder. Sim. Falei. Fuzido. Tá repetida outra vez. Mas é a sua. Sua preferida, não é? É a sua preferida. Ah, é a minha preferida. É a sua preferida. Vai, uma chance. Vai, escreve aí. Gente, eu gosto de prato cheio. Agora eu não tenho preferência. Pronto. E aí? Então vai, mostra. Risotos. Arroz de galinha. Arroz de galinha da dona Hermelino. Mas ela já morreu, né? Então... Ué, mas é a sua comida preferida. Que, aliás, pra ser bem honesto, cara, é... É uma delícia. Bem bonzinho o negócio. O bagulho... A gente tem que comer aquilo e ainda... E aí, amor? Tá gostando? Maravilha. Bem que ela já morreu, pra não ter uma pena ser... Ah, tadinha. Falaria pra ela a mesma coisa. Ela sabe disso. Nossa. É o meu, né? Então vamos lá, né? Japonesa. Comida japonesa. Saímos na frente. E outra coisa. Comida japonesa também. Então daqui a pouco eu vou botar aqui comida brasileira. Não. É, não. Porque japonesa... Ah, mas japonesa é... Japonesa tem um monte de coisa. Ah, não. Dá pra entender. Olha a competitividade aí, ó. Tá vendo? Depois fala que não é competitivo. Primeira... Lê, pai. É porque eu tô pensando já. Primeira vez que pagaram mico juntos. Foram tantos minutos. Ah, eu sei. Primeira vez. Nada de competitividade. Acabou o tempo. Beto Carreiro. Buzos. Buzos? Buzos. Que mico? Sinal que vocês pagam mico. Você conhece o lugar, né? Meio que juntos, eu tava andando naquela rua das pedras lá, aí ele falou, não, você vai cair, com esse sapato você vai cair. Aí não deu um minuto depois, ele se estabacou no chão e todo mundo vendo em volta dele, foi uma coisa ridícula. Mas enfim, quem passou a vergonha maior foi ele mesmo. E Beto Carreiro, vocês pagaram mito, mito? Ah, Beto Carreiro porque a gente dançou lá, fez um monte de palhaçada lá, ela ficou cheia de vergonha, achei que ela ia botar isso. Eu, 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 eu não lembro. Tá vendo? Isso que é um casal, cara. Não, nunca e não lembro é diferente. Não, não lembro porque não teve. Não, com certeza já tiveram. Ué, que mico, sim, então você botava aí. Nunca teve mico. Só a gente que passa por isso. É, rapaz, você vê que você é só um cara de pagar mico. Não, o Leobre nunca é diferente, né? Não acertaram, né? Eu acho que é a mesma coisa. É mesmo coisa. Obrigada, Rafinha. Então tá certo, então tá certo. Teve uma vez também um mico que eu dormi na piscina, esse foi... Ah, se perguntasse o mico, o senhor não morre. Ah, aí é muito fácil. Tô eu lá no cruzeiro, tô eu no quarto, daqui a pouco eu ligo uma pessoa, olha, tem uma pessoa que eu acho que é seu filho, tá aqui... Eram as 7 ou 8 horas da manhã, ele tinha bebido todas na boate do navio. Do navio ainda, né? Fui dormir lá na beira da piscina, com a mão dentro da calça e roncando assim. Eu converti esse homem. Pode? Pode ir, pode ir. O livro favorito do Matheus barra pai. Tem um livro? É, é fácil, eu só li um até o outro. Pô, teve um que eu li aí recentemente que eu gostei bastante, mano. Eu até falei sobre ele. Cara, pelo amor de Deus. Eu leio muitos livros, mas esse último que eu li... Eu esqueci um completamente novo. Almanac da... Turma da Mônica, turma da Mônica. É, eu tô chutando um aqui, porque estão tantos. Então vai lá, virem aí vocês. 100 anos de solidão. E eu acho que você na outra vez falou a mesma coisa. Não gostei muito mais. O Alda Compadecida? Do Ariano Soassona. O da prateleira do quarto dele. Tá certo. O poder da ação. Ela botou o que está na prateleira do quarto dele. Tá na minha prateleira. Tá certo ou é errado? Não, porque lá tem três livros. Tem. Tem três livros. Eu acho que ele lê um, os outros dois é pra fazer tipo. Tá vendo, gente? Gente, o Matheus tá com três livros já. Vamos lá. Quem toma menos banho? Vamos lá. Matheus. Calma, gente. Não coisei ainda. Vai lá, mas aqui a gente acertou. Eu penso no meio ambiente. Por que eu vou tomar vários banhos no dia se eu posso tomar só um ou nenhum? Você podia tomar o banho, mas em vez de ficar meia hora no banho, fica cinco minutos. É isso aí, Tim. Também acha. Mas cinco minutos já é o suficiente pra gastar muita água. A gente tem que pensar no planeta. Que o Matheus, ele toma banho a cada um uma semana, mas assim, quando ele toma também... Né, você também não. Vamos lá. É, eu. É, eu coloquei você porque eu com certeza não sou. Não é, não sou. Isso é uma coisa até chata de colocar, mas o que acontece? Na verdade, quando você tá aposentado, que você fica a maior parte do tempo em casa, né, não sei o que, acaba não tendo aquela obrigação que você tinha, ou pelo menos você vai trabalhar, você vai lá, começa o dia, você vai tomar banho, era uma coisa específica. Tempo. É porco mesmo. Agora a última. E aí? Quem é mais econômico? Como é que faz... Ah, é, se a gente tiver mais de um ponto na frente, vocês perderam. Foi? Giovana. Quanto mesmo é mais econômico? Não acho. Aí. Bem mais, essa é melhor. Pronto. Aí. Perdemos, perdemos. Pra fechar, com chave de ouro, hein. Mais uma vitória desse casal. Ah, não, a parte de onde a gente ganhou, não foi? Não, tem que ir lá olhar de novo. Mas eu acho que vocês não ganharam a primeira, não. Ganhou, pô. E se ganharam, tava... Roubado, roubado. Não, a diferença foi menor agora, nós ganhamos com... Eu sabia que isso não era uma pergunta boa. Empatou de novo, né, resumindo. Não, porque ele errou. Ele errou? Esse foi o vídeo de hoje, esse casal comemorando 43 anos de casado, ganharam aí a competição pra mostrar que o amor está vivíssimo. E a memória também, né? Apesar de tudo, ainda... Apesar de tudo, ainda tem memória, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Toca o sininho. Inscreva. E, fomos, quer falar alguma coisa? É isso, escutam aí, gente. Valeu, galera. Adorei, adorei. Valeu, galera.